E meus meninos e meninas do primeiro ano, tudo bem? Tia Gisele de inglês, a gente tá aqui com a nossa aula de número 26 sobre the town mouse and the country mouse, o ratinho da cidade e o ratinho do interior. Aí a gente lembra que o Bob convidou o Ferry pra ir até a casa dele no interior, né, pra visitá-lo. Olha aqui, o Terry chegando todo estiloso, todo bonitão, ele chegou de ônibus pra visitar o Bob. O Bob com o overalls, né, aquele de macacão, little hat com o chapéu, recebendo o Terry. Vamos ver a história? Terry comes to Bob's house by bus. He is wearing a nice jacket. Bob sees Terry and laugh. What is laugh? This is laugh. O Terry veio visitar o Bob. Ele chegou de ônibus. Ele está usando uma jaqueta muito legal, muito da hora. Nice jacket. O Bob vê o Terry e começa a rir. Por quê? Porque o Bob, apesar de ser assim, todo do interior, assim, vestido de jeito do interior, ele se acha, né? Aí ele começa a dar risada do Terry, que está todo vestidão, bonitão lá. What's matter? What's matter? Pergunta o Terry. We don't wear jackets in the country, diz o Bob. Nós não usamos jaqueta no interior, diz o Bob. O Bob is wearing an old sweater. O Bob está usando uma blusa de frio antiga. I can give you one of mine if you want. Eu posso dar um dos meus sweaters para você, se você quiser. O Terry diz, meio snubando. No, thank you. Não, muito obrigada. I'm hungry. What means hungry tea? I'm hungry. Eu estou com fome. Eu quero comer, diz o Bob. Diz o Terry. E o Bob já está aqui na mesa, né? Esperando ele para comer. Let's have lunch. Let's have lunch. Vamos comer? Vamos almoçar? Bob makes lunch. Terry looks at the food. He is not happy. Not happy. O Bob fez o almoço. O Terry olha para aquela comida e ele não está feliz. Por que será? Don't you like the country food? Diz o Bob. Você não gosta de comida do campo? It's not very interesting. Não é muito interessante essa comida. Olha a cara do Terry olhando para a comida. It's not very interesting. Na cidade nós temos queijo, nós temos biscoitos e bolos. Let's go, let's go, let's go to my apartment in the town. Vamos, vamos para o meu apartamento na cidade. O Bob disse, now, now. Agora? Agora, diz o Terry. Essas são as páginas seis e sete da história do Bob e do Terry. Na semana que vem a gente continua para não ficar muito longo. Aí a tia mandou uma atividade, né? Perguntando o que aconteceu que o Terry não gostou de ficar no interior. O que aconteceu? Aconteceram duas coisas, né? Primeiro o Bob começa a rir das roupas dele. Ele não ficou feliz. Depois ele chega para comer e tem lá uma comida que ele não está acostumado. Tem lá nuts and seeds. E ele está acostumado com bread and cheese and cookies. Tem lá nozes e sementes. E ele está acostumado com queijo, bolo, biscoito, né? E fartura. Então, isso aconteceu. E qual era a roupa que o Terry estava usando quando ele chegou lá no interior, hein, minha gente? Lá no interior a gente usa, assim, fancy clothes. A gente usa, assim, roupa descolada no interior. Que tipo de roupa, mais ou menos, que usa no interior, né? Roupas confortáveis e não muito novas, mais ou menos. Então, essas são as perguntinhas que a tia mandou para vocês responderem para mim sobre o Terry e o Bob, ok? Então, essa é a nossa aula de número 26. Na semana que vem a gente volta com mais um pouquinho do Terry e do Bob, ok? Então, tá. Beijo grande. Até a próxima aula. Tchau.